Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu convido a vocês a participarem de um grande evento que vai acontecer em São Paulo no dia 9 a 12 de abril. Esse grande evento é a FEICOM, a grande feira que envolve todos os setores da construção civil da América Latina. É uma feira que ela faz um sucesso todos os anos e esse ano também nós vamos ter a presença da Enhel e a Ancora num stand onde ela vai estar prestigiando a todos vocês, atendendo a todos vocês e tirando todas as dúvidas. E aí, você vai ficar de fora dessa?